Hipismo é a modalidade da arte de montar a cavalo. É um esporte que não tem idade. Luísa pratica desde os 4 anos. Hoje, aos 21, é uma das grandes promessas do hipismo amazonense. A expectativa é ótima. Sempre tem que pensar positivo, óbvio. Tanto pra mim, quanto pras outras crianças, também participando de outras categorias. Fico muito ansiosa, porque a gente vê as crianças daquele jeito nervoso também, né? Querendo ganhar, ficar repetindo a pista pra chegar lá até o final. É muito legal. Eu acho também uma coisa que é divertido. É uma terapia. Acaba sendo uma terapia pra criançada também, né? Eu adoro. Érica praticou hipismo por muitos anos. E hoje, sua filha Lorena, de 10 anos, está seguindo seus passos. A Lorena, ela precisa de um tempo, né? Pra se dedicar nas provas. Aí ela vem, faz as aulinhas pra competição. E tem todo um aparato, tem todo um preparo também pra o dia da competição. Ela veio fazer uma visita e ela chegou em casa dizendo que ela queria cavalo. E ela fazia balé. Então, ela que escolheu o hipismo. E nós nunca mais saímos daqui de dentro da hípica. Eu adoro os animais e os cavalos. Eu gosto muito de montar neles. E eles me trazem, assim, uma confiança pelos animais, entendeu? Mas duas etapas ainda serão realizadas até o final do ano para eleger o grande campeão amazonense 2019. A federação, ela tem essa peculiaridade, né? Nós elegemos o campeão do ranking, que é aquele atleta que participa das provas o ano inteiro, de todas as etapas divulgadas, né? E nós elegemos também o campeão amazonense, que são provas de dois dias. A eliminatória é uma oportunidade para descobrir talentos promissores para a modalidade. Nós temos as associadas, que são as entidades, né? Então, hoje em Manaus, existem mais de seis, mais de cinco escolas, onde essas escolas recebem essas crianças, esses adultos. Na verdade, o hipismo, ele não tem uma faixa etária comum, assim, são para várias idades, ele é para várias idades, né? Então, basta você se inscrever, procurar aí as escolas, que elas estão de portas abertas para receber todo mundo. O hipismo, para mim, na minha vida mudou muita coisa. Até em questão da competição, que a gente aprende a perder, né? E aprende a respeitar os outros adversários. Isso, para mim, é muito importante. E isso me fez amadurecer bastante com o tempo.